O uso de lâmpada UV na aplicação de esmalte pode desenvolver câncer. A Academia Nacional de Medicina da França alertou nesta quarta-feira, dia 3, sobre os possíveis riscos cancerígenos das lâmpadas de calor utilizado na aplicação de esmalte semi-permanente. Tratamento estético que está na moda há 10 anos. O verniz semi-permanente, que dura de duas a três semanas, é aplicado em centro especializado de manicure. Requer o uso combinado de lâmpadas ultravioleta, pelo menos 48 watts, e diodo emissor de luz LED para secar e fixar as camadas. Diz a Academia de Medicina. Essas lâmpadas emitem raio UV, do tipo A, UVA, que penetram profundamente na pele e são conhecidas por promover o envelhecimento, mas principalmente o desenvolvimento de cânceres na pele. Acrescenta um estudo publicado em 2022 em uma revista especializada registra alguns casos de câncer associado ao uso desse tipo de verniz em anos anteriores e foi citado pela Academia. No entanto, a Academia reconhece a necessidade de estudos epidemiológicos em largas escalas para avaliar o risco com mais precisão. Esta parece estar ligada a três fatores. Descreve a Academia. Eles citam a pouca idade de início do consumo, em média 20 anos, a frequência 5 a 6 meses por ano e a exposição durante vários anos. O efeito cumulativo da exposição aos raio UVA representa um risco significativo e pode ser agravado no caso de pele clara ou imunossupressão do cliente. Detalhe, a Academia recomenda a aplicação de protetor solar nas mãos 20 minutos antes da exposição às lâmpadas. UV de LED. Também impede o desenvolvimento de campanhas de informação para a população e os profissionais, destacando o risco da aplicação contínua de esmalte semi-permanentes, sobretudo em pessoas de pele clara. Seca o esmalte com a ajuda de uma máquina com luz de LED pode causar danos ao DNA das células humanas, de acordo com um estudo recém-publicado na revista científica. Essa máquina se polarizaram no salão de beleza, pois impede que a unha borre em apenas 10 minutos. Assim, para funcionarem elas contam com a lâmpada de luz ultravioleta UV, com baixa intensidade e o aspecto UV, UV diferente do que as usadas em câmara de bronzeamento artificial. Segundo os pesquisadores da Universidade da Califórnia, ambas nos Estados Unidos, raios emitidos pelo equipamento penetram facilmente na pele, podendo assim causar danos à saúde. Para testar os efeitos da luz, primeiramente os pesquisadores colocaram células humanas e indicamundongos em placas de vidro dentro de uma máquina de secar esmalte. Assim, eles ficaram na máquina durante 20 minutos, em duas sessões, separadas por uma hora de intervalo. Com o resultado, cerca de 20% a 30% das células morreram ao final do experimento. Em outro teste, eles puseram células humanas e indicamundando a luz durante 20 minutos por 3 dias consecutivos. O resultado foi a morte de 70% das células. Na prática, as pessoas costumam passar cerca de 10 minutos com os dedos dentro do equipamento a cada ida a manicuro. Quando vi o efeito da radiação emitida pelo dispositivo de secagem de esmalte em gel na morte da célula e de que ele realmente transforma as células mesmo após apenas uma sessão de 20 minutos, fiquei surpresa, disse a principal autora do estudo, Maria, em um comunicado. Apesar de preocupante, o estudo não comprovou a relação da incidência da luz com o aumento de risco de câncer na pele. No entanto, mostrou que as células que permaneceram vivas após o período total de exposição, ficaram com sinais de danos no DNA. Agora, os pesquisadores querem fazer novos estudos de longo prazo. Dessa forma, poderão entender se a frequência com que as pessoas vão ao salão de beleza pode aumentar este risco. Por preocupação, ele sugere que as pessoas apliquem protetor solar nas mãos antes de ir à manicure. Outra dica é utilizar luvas com buraco nas pontas dos dedos. O uso de protetor solar ameniza a ação dos raios solares e previne o envelhecimento precoce. Evita a desidratação. Combate o surgimento de queimaduras e manchas. Todas as alternativas acima, ok? Pessoas com pele oleosa devem controlar o uso de protetor para evitar a produção de sebo. Investir em protetor cremoso. Utilizar protetor wall-free ou toque seco. Evitar o uso de protetor mas utilizar sabonete hidratante diariamente. Para pessoas de pele seca devem optar por protetor solar cremoso. Passar mais protetor do que aquelas de pele oleosa. Investir no protetor do tipo wall-free ou toque seco. E para o protetor solar ser eficaz ele deve ter somente FPS de no mínimo 15 FPS de no mínimo 15 e PPD de um terço do FPS. O FPS de no mínimo 30 PPD em qualquer quantidade e amplo aspecto. E qual o melhor protetor para cada região do corpo? O ideal é separar um protetor de rosto e o de corpo. Já que a pele da face é mais sensível e produz mais sebo. recomenda-se utilizar um único protetor para todas as regiões do corpo. Tanto faz, essa decisão fica a critério a critério de cada um importante é se proteger. E aí, gostou da matéria de hoje? Se você gostou e não é inscrito no canal se inscreva no canal e não esqueça de deixar o like. Tchau e até o próximo!